A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que chegou, Souto. Então, mas e tu e as férias não correram bem? Foi assim? Correu só com o problema. Foi mesmo a chegada, porque foi um choque muito grande. Eu não estava preparada para o embate, sabe? Estou aqui, estou todinha, olha. Todinha, cheinha mesmo. Está lá, não se preocupe, que eu vou ajudá-la. Está bem? O que é isso? Eu não preciso disso. Não, não, mas é acalmado na Eda. Com o dos calotes resulta. As faturas não é tanto, mas este funciona. Isto é mais rígido. Esta banda melhor. Acredito. Está lá. E a couve também me fez muito bem. Os pés, não é? Ai, Souto. Veja lá, ainda bem que chegou. Salve-me a vida. Faça-me qualquer coisa. Não se preocupe, que eu vou observá-la. Deixe-me lá ver a sua pulsação. Deixe-me lá. Observe mesmo toda. Não, vai. Não fale, não fale. Às vezes falo puro reflexo. Não estou. Está bem? Estou. Não estou. Está mais que bem. Não me sinto eu. Não estou bem, mas está bem. Estou bem, mas não me sinto eu. Tenha calma. Sinto que há uma alma que não é minha. Comixeram comigo e com as minhas coisas. Não, eu percebo. Às vezes é difícil, não é, Donaida? Às vezes é difícil e então não sabe da minha vida. Era apagar nisto tudo e fugir daqui. Não faço isso, Donaida. Não imagino. Mas era consultor. Você precisa aqui na aldeia. Sabe que gostam muito de ir aqui na aldeia. Não faço isso, Donaida. Está tudo bem, vai. É só o meu narco. Vai lá puxar um copo. Eu só sou, Donaida. Não, Vitória. Vai lá puxar um copo de água com as minhas coisas. Aqui está mais louco.